Esse é o DJ 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 Tá sensacional Esse é o DJ 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 Tá sensacional DJ Gordinho da VF Solta putaria, porra É só grau que sobe e ela vai te 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 teca no pau É só grau que sobe e ela vai te 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 teca no pau É só grau que sobe e ela vai te 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 teca no pau É só grau que sobe e ela bate a tchê-tchê-tchê-ca no pau Sabe onde você tá? É no savana do mal, é grau e tchau Neste o cavocato, cá legal, é grau e tchau Neste o cavocato, cá legal, é grau e tchau Neste o cavocato, cá legal, sabe onde você tá? É no savana do mal, é grau e tchau É no savana do mal, olha piranha, quando me vê de motão na favela Olha piranha, quando me vê de motão na favela Sabe que eu sou vagabundo, mesmo assim que é da xerê-ca Sabe que eu sou vagabundo, mesmo assim que é da xerê-ca Vai cadela, senta pro mandrake da teneira Vai cadela, senta pro mandrake da teneira Vai cadela Esse é o DJ, tá sensacional Esse é o DJ, tá sensacional DJ gordinho da VF, solta putaria porra É só grão que sobe e ela vai tê-tê-tê-ca no pau É só grão que sobe e ela vai tê-tê-tê-ca no pau É só grão que sobe e ela vai tê-tê-tê-ca no pau É só grão que sobe e ela vai tê-tê-tê-tê-ca no pau Sabe onde você tá? É no savana do mal, é grau e tchau Neste o cavocato, cá legal, é grau e tchau Neste o cavocato, cá legal, é grau e tchau Neste o cavocato, cá legal Sabe onde você tá? É no savana do mal, é clabe Onde você tá? É no savana do mal, é... Olha piranha, quando me vê de motão na favela Olha piranha, quando me vê de motão na favela Sabe que eu sou vagabundo, mesmo assim que é da xerê-ca Sabe que eu sou vagabundo, mesmo assim que é da xerê-ca Vai cadela, senta pro mandra aqui da tenera Vai cadela, senta pro mandra aqui da tenera Vai cadela